Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre a tosse. Como a tosse pode afetar a voz? Quando a tosse passa a ser um alerta? Quando que devemos sim procurar ajuda no momento de tosse? A tosse é uma defesa do organismo quando alguma coisa está ocorrendo de errado. Então a tosse pode ser por uma gripe, pode ser por refluxo, ela pode ser por várias coisas, até por uma pneumonia. A tosse tem várias causas. Se a tosse demora mais que 5 dias, então ela não se preocupa. Por quê? Porque a tosse é um mecanismo abrupto quando nós temos esse reflexo de tosse. É como se o nosso organismo tivesse expulsado de uma coisa, uma secreção, alguma coisa que tem que estar no lugar que não deveria. Então existe aquela saída de ar abrupto aí pela fraqueia em direção às pregas locais e as pregas locais se chocam em um momento abruptamente, numa velocidade altíssima. Então se você fica tossindo mais que 5 dias, direto, o que acontece? Há uma lesão, há o que? Um machucado, há um atrito muito brusco e isso predispõe a lesões das pregas locais. Se você é um cantor, se você tem apresentações, tem shows, se você tem estreias, o que tenha que ser feito com a sua voz, cantar, você está tossindo por mais de 5 dias, isso sim é um perigo, é um sinal de alerta, porque pode gerar um aumento aí do esforço para você cantar, para você falar, para você projetar a sua voz e isso pode ter disco ou lesão. Então o cantor que tosse por mais de 5 dias deve procurar ajuda médica para saber a causa da tosse e acabar com ela, porque tossir e cantar não é nada legal, não é uma dupla bacana aí para o cantor. Então se você está tendo tosse, é hora sim. 5 dias é o seu alerta, procurar ajuda para não sobrecarregar o seu sistema vocal e predispor a lesões, ok? Essa é a minha dica para vocês, cuidado com a tosse, o número são 5, 5 dias apenas para o cantor tossir. Um grande abraço!